Olá pessoal, meu nome é Eli, sou médico ortopedista, especialista em pé e tornozelo, professor do departamento de cirúrgica da faculdade de medicina da Unifal-MG e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre as torções de tornozelo, que cientificamente a gente chama de entorce de tornozelo. Então, os entorces de tornozelo são uma lesão que acomete os ligamentos da região lateral do tornozelo, que frequentemente acontece em movimentos de inversão, aqueles traumas em inversão do tornozelo. Sem dúvidas, a lesão traumática mais vinculada aos esportes, independente da atividade física ou da modalidade que se pratica e as entorces do tornozelo, ou seja, essas lesões ligamentares, elas podem ser classificadas em três tipos, desde um tipo mais leve, que a gente chama de grau 1, que é apenas o estiramento das fibras do ligamento, até uma situação mais grave, que a gente classifica como grau 3, em que há uma ruptura completa daqueles ligamentos. A identificação da entorce do tornozelo é basicamente simples, geralmente depois de um movimento brusco do tornozelo em inversão, o paciente vai sentir muita dor na região lateral do tornozelo, associado a um inchaço, às vezes até um hematoma, e esses sinais e sintomas, eles representam o dano tessidual àqueles ligamentos que foram estressados no movimento brusco. É muito importante, diante de uma entorce do tornozelo, procurar um especialista para avaliar essa lesão, porque na maioria das vezes, apesar de ser apenas uma lesão ligamentar, pode haver outras lesões adjacentes que, se não forem identificadas, elas podem trazer problemas futuros para o paciente, como por exemplo, uma fratura associada, uma lesão de um tendão, uma lesão de cartilagem, por isso toda a torção de tornozelo deve ser adequadamente examinada. A grande maioria das entorces do tornozelo são tratadas inicialmente de forma conservadora. O que significa isso? O médico institui para aquele paciente o uso de uma imobilização temporária, a manutenção de elevação daquele membro, a utilização de gelo, se não houver uma contraindicação, a utilização de um anti-inflamatório. Alguns pacientes, mesmo fazendo o tratamento conservador de forma correta, eles podem evoluir para uma situação que a gente chama de instabilidade do tornozelo. E a instabilidade do tornozelo, em alguns casos, tem indicação até cirúrgica de se reparar esses ligamentos rompidos. Portanto, pessoal, eu enfatizo sempre a importância de uma entorce do tornozelo ser bem examinada pelo médico assistente, pois negligenciar uma entorce de tornozelo é condenar aquela articulação a uma instabilidade com consequências que podem ser desastrosas. Unifal-MG em podcast.